Olá, hoje é dia de abertura de disciplina ao vivo aqui no estúdio da Univesp TV. Nós vamos conversar com a Sônia Maria Duarte Grego, que é professora autora da disciplina 29 do curso de pedagogia Unesp Univesp. A disciplina se chama Avaliação Educacional e Escolar. E como é de hábito, os alunos do curso podem participar com perguntas na segunda parte do programa, logo após o intervalo. Mas eu sugiro que você mande já a sua pergunta sobre essa nova disciplina, para já ir adiantando aqui. Já tem uma fila aqui de perguntas para a professora Sônia. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então a gente queria saber da senhora como é que vai ser essa nova disciplina. Os alunos estão lá esperando, daqui a pouquinho já começam a entrar no seu material que a senhora preparou para eles. A gente queria entender um pouco mais dessa disciplina. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é a avaliação, como é que ela é feita. Dá para a gente fazer um resumo aí nesses 15 minutos agora, professora? Vamos tentar sintetizar um pouco. Na verdade, eu acho que a ponto de partida foi pensar a avaliação como julgamento de valor. A essência da avaliação é julgamento de valor. Certo. E a partir daí, pensar que ela não é neutra. E se ela não é neutra, então ela também é um ato político. Tá. Como a gente diz que a educação é um ato político. Eu posso estar fazendo uma avaliação que colabore com uma escola democrática inclusiva ou uma avaliação que colabore com a desigualdade social dentro da escola. Então a avaliação tem essa importância, tem esse poder. Na verdade, o que eu valorizo em termos de educação é aquilo que eu avalio. Tá. O meu aluno, ele vai estudar aquilo que eu estou avaliando. Então esse peso na avaliação, e como fazer isso, né? Como mostrar esse lado não neutro da avaliação? É desvelar a biologia que historicamente está por trás das nossas práticas de avaliação. E dos modelos de avaliação que estão postos, inclusive na avaliação externa, né? Tá. Como que eu vou fazer esse desvelamento, né? Aí a gente pensou em termos de três dimensões, as três grandes dimensões da avaliação, que é a dimensão política, a dimensão ética e a dimensão teórico-metodológica. Você dividiu o teu curso assim? Na verdade, essas três dimensões, elas vão permear todos os textos. Tá. Eu tenho que pensar a avaliação politicamente, né? Se ela é democrática, se ela é autocrática, se ela é burocrática. Então, a serviço de quem ela está, a quem ela serve, para que serve e que usa face dela. Então, esse é o lado mais político. A questão ética, esse é o respeito à cultura do meu aluno. Os valores e os interesses deste grupo que eu estou avaliando, dessas pessoas que eu estou avaliando. Tá. Então, nesse sentido, realmente, que ela não é neutra, porque eu, como avaliador, estou numa posição cultural, social, econômica, não é? Dominante ou não. Você tem um poder ali, você tem um poder, tá certo? E se eu tenho um poder, então, eu vou cair numa avaliação que há 50 anos domina, né? A ideologia é positivista. Então, nós temos que desvelar um pouquinho isso para chegar numa avaliação a serviço do aluno. Então, política, ética. Ética e a questão teórica e metodológica, quer dizer, qual é a perspectiva teórica, se ela é positivista, se ela é qualitativa ou se ela é crítica. Crítica. Então, você falou agora que a gente, há 50 anos, vem avaliando de uma maneira positivista. Explica para a gente o que é isso, para a gente poder ter isso como base. Bom, na verdade, quando nós, já na Revolução Francesa, né? Já no começo da Revolução Francesa, o que se propunha politicamente? Igualdade e fraternidade. Tá. Antes desse momento, não havia questionamento. Por quê? As pessoas eram desiguais porque ela é uma providência divina. A igreja cuidava disso. Tá. Cuidava de dizer isso, né? É. Que nós somos desiguais porque Deus quis. Perfeito. Por aí. Isso não era questionado. Que o rei tinha o poder porque Deus quis. Eu nasci no meio real e eu nasci na plebe. Tá. Mas aí eu queria explicar cientificamente. Daí vem o determinismo biológico que sustentou o positivismo, né? E que mostra, na verdade, que as pessoas são desiguais. E isso é genético. Eu herdo geneticamente, que é o determinismo biológico. Tá. Então daí vem a questão do positivismo, a questão da desigualdade. Eu explico a desigualdade, eu digo que as crianças são desiguais. E a escola oferece, na igualdade de status, porque nós somos desiguais, mais de oportunidades. E quanto mais eu ofereço oportunidades, né? A mesma oportunidade de pessoas desiguais, eu vou ter mais desigualdade. Então, na verdade, no começo a ideia central é essa e ela tem seus deslubramentos. E isso a gente, eu venho trabalhando, né, ideologicamente, como isso vem impregnando as nossas práticas de avaliação. Então, um pouquinho mostrar esse lado. Tá. Mais recentemente, na verdade, a gente vem abrindo esse campo da avaliação, até para assumir realmente essa questão do julgamento de valor, que ela é subjetiva. Então, nós temos as teorias qualitativas e teorias críticas. Isso em educação é muito ressaltado, né, essas novas, inclusive a pesquisa na área, ela é feita dentro dessas novas perspectivas. Mas é muito forte a nossa herança. É, porque a gente vem sendo avaliado, como você falou, há 50 anos, tá certo? Então, eu fui avaliado, meu pai, meu avô, enfim. Então, ela é muito forte. Então, o que a gente tem é que mudar esse olhar e colocar, na verdade, assim, até na avaliação formativa, que a gente centra muito também os textos na avaliação formativa. Tá. Ou seja, na avaliação que é realizada pelo professor no interior da escola. Embora a gente não ignore a avaliação externa, existe um texto específico trabalhando isso e as ligações, articulações tendem que ser feitas. Então, o trabalho principal que você faz é a avaliação formativa, aquela que o professor faz. Na verdade, eu comino colocando com ela. O trabalho maior é mostrar qual é a ideologia, quais os argumentos que estão por trás, por exemplo, de uma prova que eu faço. Tá. Quando eu uso uma avaliação, é referente à norma. Ou seja, eu tenho um padrão, uma norma, padrão de grupo, e que eu comparo o desempenho dos alunos. Então, eu digo, esses são bons, esses não são. Tá. Então, essa ideia da comparação, ela é muito forte. A ideia da nota, daquilo. Isso, e as pesquisas mostram. Classificado. Se você der um lote de provas para um professor, ele vai distribuir os alunos no seu corpo com a curva normal. Isso tem que entrar um pouco em estatística, porque nós já falamos que é uma coisa meio complicada. Mas nós fazemos isso mesmo sem saber estatística. Entendi. Entendeu? Nós classificamos de acordo com uma escala. Nós comparamos. O melhor aluno é aquele que tem 10, né? E daí nós vamos comparativamente distribuindo as notas. Existe pesquisa, inclusive, de pegar os 25%, os melhores alunos, os 25% piores, deram de novo as notas, as provas, os professores. Eles conseguiram fazer de novo a distribuição. A mesma coisa. A mesma distribuição. Tá, entendi. Ou seja, eu tinha colocado eles lá nos extremos e de repente tem 50% que é de alunos com mediana dificuldade. Entendi. Bom, então você passa, você perpassa esse caminho aqui nos seus textos. Exatamente. Eu vou mostrando como o que está por trás de todas essas formas. Vai ser uma avaliação referente a critério, não é? Que vai entrar a questão dos objetivos, a questão das competências, das habilidades, como que eu trabalho isso e qual o modelo que está presente. Isso vai ser trabalhado já no primeiro texto. Eu faço um... Quando eu trabalho as questões teórico-metodológicas, eu já mostro... Os múltiplos sentidos e caminhos da avaliação educacional. Isso. Eu já tento mostrar, usando a questão da avaliação informativa, como ela vem sendo tratada dentro da postura positivista, na qualitativa, ou subjetiva interpretativa, né? Que é o significado que as pessoas atribuem ao conhecimento. Eu começo a pensar também que o conhecimento não é uma coisa neutra, não é? E é a crítica. Tá. Também tem a história cultural, né? Histórico crítico. Tá, e é isso? Então, na verdade, quando eu leio o... Aqui no Brasil, que está disseminado o ADI, né? A avaliação desmistificada, ou avaliação às regras dos jogos do ADI, ou o Perrenu, que é muito conhecido, eles são dessa linha europeia que busca formas alternativas de avaliação informativa. Tá. Quer dizer, então a gente tem que estudar como é que... Começa do princípio, sabe? Como é que a gente vem avaliando até agora, aí depois você apresenta as formas que é possível... Também, ao longo, a gente vai desdobrando isso, quer dizer, mas em níveis de especificidade, né? Vai tornando mais específico, mais centrado, no culminando, no último, no quinto texto, com a avaliação formativa mesmo, onde eu confronto. O enfoque que está agora, que a gente oficialmente usa no Brasil, com as novas perspectivas teóricas. Quer dizer, então no Brasil a gente usa uma avaliação antiga. Ainda é um modelo positivista. Você chama de modelo positivista. E o que seria uma avaliação democrática? Uma avaliação, essa avaliação que você... É aquela em que nós... Busca. Vamos dizer, articulamos a avaliação ao próprio processo de interação professor-aluno. E serviço da aprendizagem do aluno. Eu não quero saber se ele alcançou um resultado posto pelo governo ou proposto em alguma instância externa. Eu quero saber como esse meu aluno, né? O Joãozinho, o Paulinha, eles estão se desenvolvendo. E eu quero também instrumentá-los, né? Garantir que esse processo é um processo interno dele. Como ele se apropria desse processo. Tanto é que eu estou preocupada, inclusive, com os processos que a gente chama de metacognitivos. Tá. Quer dizer, o que é a questão da metacognição? Quando eu sei quais estratégias eu estou usando, como eu estou caminhando no meu raciocínio para dominar aquele conteúdo. Entendi. Então, quer dizer, você tem que avaliar o aluno e não crucificar ele. Você não sabe geografia, você não sabe matemática. Inclusive, eu vou nessa avaliação formativa, vai entrar muita avaliação por pares, os portfólios que a gente vem utilizando, a autoavaliação. Do aluno fazer a sua própria avaliação. Isso. O que ele sabe dentro daquilo que você mostrou para ele. O que eu consegui aprender nisso? É isso ou não? Essa autoavaliação? A questão da autoavaliação eu acho complicada, porque às vezes há o entendimento de que ia pedir para o aluno dar uma nota para ele. Não, isso não é autoavaliação. Não é verdade. Não é? Eu costumo fazer, como nós somos um país católico, dizer assim, quem fez a primeira comunhão, a gente fazia o ato de condição. Quer dizer, a gente tinha que fazer uma reflexão sobre os nossos pecados. É, certo. Essa história é muito própria mesmo da cultura brasileira, que está muito ligada à questão da religião. Então, eu fazia essa reflexão sobre como eu me comportei, no que, aqueles critérios, mas eu tenho que conhecer os critérios. Tá. Então, eu estou julgando os meus atos, como eu me comportei em relação às pessoas. Eu posso fazer isso em relação a um amigo, o amigo está chateado comigo, eu quero saber. Mas por que ele está chateado? Entendeu? O que eu fiz? Implica eu retomar as conversas e eu mesmo chegar a uma conclusão de do que eu tenho que mudar para que as coisas fiquem bem. Tá certo. E a partir de agora, a professora Sônia Grego vai falar sobre as dúvidas que já chegaram aqui pela internet. Nós temos algumas perguntas. Professora, vamos começar aqui. Olha, a Ilha Solteira mandou duas aqui. Por que é tão difícil o professor entender e modificar as práticas avaliativas? O que você estava falando. A gente já vem já de um tempão com essas práticas. Isso. Porque está, na verdade, assim, nós estamos impregnados por essas práticas. Porque nós fomos avaliados, assim, existem pesquisas até recentes mostrando, inclusive, que os professores, os cursos de formação de professores, utilizam práticas tradicionais. Para avaliar os seus alunos. Para avaliar os seus alunos. Eles, perguntas centradas na quantidade de conhecimento que o aluno domina. E não no processo de aprendizagem desse aluno. Então, eu não estou focando mais no processo, eu foco só no resultado. Tá. Não é? E como você a vida inteira foi avaliado desse modo, e o pior ainda, né? Porque nós costumamos que o aluno vai à escola hoje e não aprender. Ele vai para ser avaliado. Vai para... Ele estuda para ser avaliado. Para uma nota. Ele vai buscar uma nota. Isso. Ele busca uma nota. Ele quer uma nota porque a nota diz que ele passou ou não passou. Se ele é bom ou não é bom. Ele é melhor que os outros ou não é melhor que os outros. E dentro dessa perspectiva, por exemplo, a nota não tem muito significado. Sim. O que é um 5? O que é um 7? O que é uma média? O que é uma diferença entre 4,5 e 5? Acho que logo no começo do texto eu já falo isso. O aluno que tirou 4,5. Ele não vai... Que diferença ele tem? Que eu não deixo ele continuar os estudos dele daquele que tirou 5 que eu deixo. Que aquele que tirou 5 tem a mais. Então isso é muito complicado. Bom, acho que vamos à segunda pergunta. Vamos lá. Por que tanta discrepância? Ah, então. É que já pula um pouco, né? Ele sai dessa história da compreensão do professor. É uma outra pergunta. Por que há tanta discrepância entre avaliação interna e avaliação externa? A avaliação externa, ela é uma avaliação mais burocrática, mais autocrática em termos políticos. Ela está a serviço do governo. Tá. Do governo? Do governo. E, na verdade, dos que financiam esse governo. Entendi. Então tem uma questão política por trás disso. Sim. Por exemplo, existe uma orientação do Banco Mundial para todos... E dar um papel Unesco para todas as escolas avaliarem. Todas as secretarias, por todo o governo avaliarem os sistemas escolares. Para ver se eles funcionam, se eles ensinam as crianças. E essa avaliação tem sido feita dessa forma mais positivista. A avaliação externa, ela é ruim? Não. O problema é que ela não pode determinar a maneira... Então os professores não podem ficar preparando os alunos para responderem a avaliação externa. Para conseguir um bônus, para conseguir um ranking. Então o uso que eu faço da avaliação externa é que está errado. Tá. E hoje, a senhora acredita que hoje é feito dessa maneira? Hoje está sendo feito assim. Mas eu, na verdade, a gente teria que articular. Primeiro, fortalecer a avaliação institucional ou autoavaliação dentro da escola. Então, para isso, a escola precisa ter uma gestão democrática e ela mesmo se autoavaliar. E é importante eu articular daí, com a avaliação externa, com a autoavaliação das escolas e com a avaliação que o professor faz na sala de aula. Na sala. É uma articulação. Mas, para isso, cada uma tem que ter o seu espaço. Cada avaliação tem o seu espaço. E visa coisas diferentes. E tem que ter esse caráter que a senhora diz de fazer o aluno crescer e não simplesmente dar uma nota a ele. Exatamente. Porque a avaliação formativa, principalmente, ela tem que estar a serviço do desenvolvimento do aluno e das aprendizagens. E não estabelecer um valor para ranquear alguma coisa. Não, não para ranquear. Está certo. Vamos ver. Tem mais aqui, professora. É lá em Guaratinguetá, turma 1. Aluna Alane Araújo. Professora Sônia, na sua opinião, qual seria hoje o maior paradigma a ser revisto? Ela faz duas, coloca duas coisas aqui. Acerca da avaliação escolar realizada pelo professor João Tão Alunos. Qual seria, como ele teria que rever isso? E da avaliação externa feita pelo Estado. Como deveria ser? São duas perguntas bacanas aqui. Vamos lá. Bom, primeiro, a avaliação feita pelo professor. Isso. Nós temos, no capítulo, no texto 5, que eu trabalho a avaliação formativa especificamente, eu falo ressignificando concepções e processos. Tá. É o tema porque nós temos hoje uma avaliação formativa que é mais difundida, principalmente no Brasil e que é assumida oficialmente, está nos textos legais, que é a avaliação baseada no Blum, na avaliação formativa do Blum, né? Que é um autor conhecido. Que ela é positivista. Que é um autor conhecido, né? É. Ela é conhecida como do Blum, mas eu até já expliquei para você que são vários autores, na verdade, que trabalharam nisso, já nos Estados Unidos. Essa avaliação, na verdade, ela é o centro dela. A centralidade está no processo de avaliação. Então, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa, não é? Então, eu consigo, e daí recuperação, com base no resultado da avaliação, eu faço uma recuperação e uma nova avaliação. Tá. Na Europa tem um movimento muito forte, nós temos livros aqui do Perrenu, do Adi, que vai mostrar, na verdade, essa orientação nova que tem na Europa, que eles chamam de avaliação formativa alternativa. E daí nós vamos ter uma gama de orientações teóricas dentro das linhas qualitativas e críticas. Entendi. Então, é por aí que o professor tem que buscar. É isso que o professor tem que buscar. Então, na verdade, a gente tem que sair dessa avaliação formativa positivista, não é? E buscar nesses modelos alternativos os nossos caminhos, que implica em situar a avaliação como dentro do processo, como parte do ato pedagógico. Tá. E daí é na interação, professora 1, que ela vai se manifestar. O texto 5 trata especificamente... Dentro do processo ensino-aprendizagem, é isso. E, na verdade, quando eu falo avaliação externa, para completar a pergunta dela, ela não pode ser tão invasiva. Ela tem que ter, por quê? Por exemplo, como que eu posso... O professor, às vezes, ele tem critérios próprios, não é isso? Como que eu vou também trabalhar isso para ver qual seria a aprendizagem ideal, como que eu tenho que desenvolver meus alunos? Eu tenho que ter uma avaliação externa, porque é um outro olhar. Tá. Mas não... Ela não é negativa? Ela não é uma coisa assim, um bem de toda? Não, não. Na verdade, o que falta é articular isso com uma avaliação, uma autoavaliação das escolas, onde eu respeito essa escola no seu processo de se autoavaliar, e uma outra, um desligamento disso da avaliação da aprendizagem dos alunos. Dos alunos, então, se eu entendi bem, são três momentos de avaliação. A avaliação do professor e o aluno, que faz parte do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação que a escola faz de como esse ensino está se dando dentro dos muros da escola, e uma avaliação que vem de fora, mas que interage com essa daí, sem atrapalhar. Um passo, por exemplo, que o governo poderia realizar, é abrir essa matriz de referência para a negociação e negociação com as escolas. Abrir a matriz da avaliação. É, quer dizer, colocar na mesa para discussão. Mas não está colocado? Não, ela está aí, mas ela é obrigatória. A avaliação externa é montada em cima dela. Ah, entendi. Quer dizer, eu não posso interferir naquilo. Isso, a escola não pode dizer, olha, não gosto disso não, mas isso não serve para a minha escola. Por conta dos alunos que eu tenho, por conta dos professores que eu tenho, da comunidade onde estou inserido, é isso? Porque já existem pesquisas mostrando, então, nos nossos vídeos, os vídeos que foram feitos aqui, né, na Universo, que é brilhante, na verdade, mostra brilhantemente isso, que a avaliação externa da forma como está sendo feita, ela serve muito mais para mostrar qual é o nível cultural, socioeconômico, dos alunos e do entorno. Quer dizer, em que contexto cultural, econômico, essa escola está situada? Sim, aí você entra com a questão do capital cultural, quer dizer, o que aquelas crianças trazem das suas casas para dentro da escola, é isso? É, inclusive, são comunidades de risco, né? Comunidades vulneráveis. Tá. Econômicas, socialmente, culturalmente. Então, é isso que a avaliação está fazendo? A avaliação reflete isso. Reflete isso. Porque eu não posso comparar essa escola que está lá, então, por isso que não deveria haver esse arranqueamento, dessa forma não. Da forma como está sendo feito? Sim, porque eu estou comparando coisas completamente diferentes. Está comparando o Bacati com o Bacati, sei lá. Eu falo assim, eu chamo um haitiano, por exemplo, que está chegando aqui no Brasil e faço uma prova para ele, por exemplo, para uma pergunta lá. Quais os maiores feitos populistas da era Vargas? Coitado de ser haitiano, ele vai ser considerado retardado, porque ele vai errar. Ele não vai ter condições. Isso não avalia, quer dizer, não sei, quer dizer, isso não avalia esse aluno. Isso é um viés cultural e que se torna um viés metodológico. Tá. Eu tenho uma pergunta para fazer depois aqui, mas tem mais uma de alguma aqui, que é o seguinte, a senhora apontou que a avaliação não é neutra, é o do Paulo de Assis. A senhora apontou que a avaliação não é neutra. O que a senhora pensa da política meritocrática? Então, o senhor está mais ou menos respondido, né? instituída pelo Estado, que utiliza os resultados das avaliações externas para bonificar professores e nem sempre com foco em medidas que possam oportunizar melhor a melhoria da escola pública. Na verdade, o que a gente chama hoje de Estado avaliador, a ideologia é neoliberal. E o liberalismo, na verdade, ele prevê a competição entre as escolas. Não é isso? Como forma de melhorar o ensino. Isso. Ele prevê essa forma de ranqueamento porque ele está centrado na escolha do consumidor. Sei, onde que eu vou pôr meu filho? Isso. Eu quero... Por quê? Porque a concepção de educação aí é que a educação é a mercadoria. Entendi. E quando a gente acaba transformando a educação no quase mercado. Sim, entendi. Aí eu te faço a seguinte pergunta para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo já está indo embora. É o seguinte, mas nós temos a coisa, está instalada aí. Está certo? O Estado avalia, o PISA avalia, e dessa forma, como a senhora chama de positivista. Quer dizer, isso não vai mudar de hoje para o amanhã. Já existem milhares de pesquisas mostrando esse viés metodológico. Tá. Inclusive em relação ao PISA. Tá. Internacionalmente. Agora, o professor tem um poder muito forte em relação aos alunos. Em relação à maneira como ele trabalha o processo de aprendizagem com os alunos. Eu acho que a gente pode começar isso em cada sala de aula. Entendi. Então, é uma virada. Que também não é de hoje para amanhã, nem nos próximos dez anos. Por quê? Porque, na verdade, assim, a gente comentou agora de pouco a questão do aluno, que nós temos, já trazemos isso, né? Está encrustado na nossa pele, nós somos avaliados assim, e o aluno vai para a escola para tirar nota, não para aprender. Porque nós criamos esse fato, que a avaliação não é para ele aprender, ele não é para aprender. Ele vai lá, tem até um livro que, Zenate de manutenção das motocicletas, o cara discute essa questão, ele resolve tirar nota dos alunos. E uma aluna fala assim, mas o senhor não pode fazer isso, nós estamos aqui para isso, para estudar e tirar nota. Então, é uma revolução por parte do aluno também, porque nós ensinamos... É até difícil de compreender esse novo processo que a senhora propõe. Isso, porque exige do aluno também. Agora, isso, por exemplo, quando a gente está falando, e esse discurso está correndo aqui no Brasil, que nós ensinamos para tornar as pessoas competentes, ensino da competência, em todos os níveis de ensino, então, isso aí pressupõe que o aluno, que eu quero formar um aluno independente, capaz de se autoanalisar, capaz de buscar soluções para o seu próprio desenvolvimento. Um aluno criativo, uma iniciativa. Entendi. Esse sistema que está aí forma o aluno alienado, o aluno preso à resposta certa. Muito bem. Então, vamos lá, vamos estudar, né, para ver como é que a gente aprende esse novo tipo de avaliação. Então, professora, muito obrigado, então, por essas informações. Espero que os alunos tenham gostado e tenham compreendido como é que vai se dar aqui os próximos dias na D29, Avaliação Educacional Escolar. Terminamos aqui esse programa sobre essa disciplina do curso de Pedagogia Unesp Univéspia, da Avaliação Educacional Escolar, da professora Greco. Grego, eu sempre falo greco. Grego. É grego, insônia grego. Espero que tenha sido útil para vocês aí. Boa sorte e até o nosso próximo encontro. Boa sorte e até o nosso próximo encontro.